E tamo de volta com mais Total War 3 Kingdoms. Vamos continuar aqui nosso cerco, como eu tinha dito no vídeo passado, né? A gente precisa invadir agora a cidadezinha do Iwanshu. Vambora! Vamos invadir por aqui, botar os lanceiros na muralha. Subir as muralhitas. Mas, com esses caras aqui, acho que eu vou vir aqui pra frente. Botar esses caras aqui. Botar esses caras aqui. Tomara que dê tudo certo, mano, pra gente não tomar muito tiro. Vem cá pra frente. A gente vai tomar tiro, hein? Os dragões celestes vão... Olha isso, mano. Bola de fogo caindo aqui na gente, cara. Vai lá, dragões celestes. Vamos vir com os cavalos aqui na frente, que eles têm escudo. Talvez eles consigam sugar um pouco do disparo que vai atingir eles. Enquanto isso, dá uns tiros aqui também, né? Não vai matar. É muito difícil matar. É bem difícil matar esses caras aqui. Uma vez que eu tiver subido na muralha aqui, vai dar tudo certo. Ih, mano. Fugiu aqui, ó. Dragões celestes. Vamos subir na muralha aqui, então. Vai, doido. Sobe. Aê, jogou a cordinha. Teve um que fugiu de tanto apanhar, mano. Isso aqui tá separado. Sobe aqui. Já entra todo mundo. Não vou nem perder mais tempo aqui. Vambora. Rúgido vai mandar geral embora. Nossa senhora, que rugido roubado, mano. Vamos vir pra cá com os dragões celestes. Vamos matar todo mundo. Tá difícil atravessar aqui, cara. Mas tá funcionando. Olha isso, mano. Que difícil atravessar aqui no meio. Vamos vir aqui. Duelo. Vou duelar. Ela vai apanhar a esposa do protagonista. Mas o duelo vai ser bem útil. Vai lá, flechada. Uai, não deu flechada. O cara não deu flechada, mano. A flechada precisava dar. Esse duelo vai durar pouquíssimo tempo. Provavelmente. Rugido de novo. Nossa, ela tá ganhando duelo, cara. Ganhou. Nossa. Eu vou atacar todo mundo aqui logo. Vou deixar ela brigando aqui. Nossa, deu tão pouquinho dano, coitado. Acho que eu vou só sair atropelando geral aqui, mano. Vou só fazer aqui o certo aqui. Vamos subir aqui na muralha. Vamos subir aqui na muralha também. Nossa, eu mandei todo o exército pra cima, cara. É literalmente um... Uma mob. Vou atirar nesses caras aqui. Beleza, tirei a muralha de todo mundo. A senhorita Liu Chong quase morreu. Charge aqui. Charge aqui na frente. Nossa, Liu Chong quase caiu nessa batalha aqui, hein. Vamos ir ali na frente com os caras. Cavalaria vindo pra cima. Rugido. Pronto, rugido faz os caras recuar, hein. Aqui na muralha o negócio tá tranquilo. A gente tá vencendo dos caras aqui. Poderia tá melhor, né? Deixa eu ver. Eu acho que... É, eu vou mandar esses caras aqui pra dentro. Depois a gente vê o que a gente faz. Vamos meter tiro. Na cavalaria de lanceiros ali. O que que tá faltando aqui pra gente ganhar aqui? Que eu não tô ligado. Ah, olha esse aqui. Esses merdinhas aqui, ó. Vamos charjar. Ah, acabou. Beleza, tomamos a cidade do Iwanshu. É nossa. É nosso. A gente perdeu bastante vida, mano. Olha só. Cara. Ele é juramentado. Ele é amigo do outro cara. Não, não vou não. Pode vazar, maluco. Você é juramentado com o outro cara. Vai embora. Ah, a gente o pôde nível. Ah lá. A Zenjiwan e o cara ficaram juramentados agora. Nossa, a gente pegou nível 9 mesmo, né? Caramba, nível 9. O que que eu ganho pegando nível 9, hein? Vamos pegar zelo. Caralho. Porra, nível 9, cara. Nível 9 é bem quebrado. Nossa, essa cidade é muito boa. Ela tem uma guarnição boa. Ela tem bastante comida aqui. Acho que o certo seria fazer uma cidade de comerciante de alimento. Já que tem um mercado aqui. Vamos fazer duas coisas. Vamos fazer produção de alimento e comércio de alimento. Olha o Anshu bem aqui, cara. O cara tá bem aqui do lado da gente. Eu acho que ele não consegue atacar, não. Ele consegue marchar pra cá, mas atacar não consegue, não. Vamos ver aqui. Esse cara aqui vai atacar a nossa cidade? Tomara que não, né? Deixa eu tomar a casa de chá dele aqui. É nossa. Esse maluco aqui tá de palhaçada, né? Se ele nos atacar ali, eu vou ter que dar uma volta e tomar de novo a cidade. Ahn, pagar por remédio. Pronto. Eu sou um nobre indivíduo. Ahn, eu vou terminar essa obra aqui. Pronto. Consegui fazer uma defesa melhor aqui. Ahn, aqui tem chá. Eu acho que eu vou fazer alguma coisa de agricultura aqui. E vou... Ah, não tem como fazer mais nada. Fiquei sem grana. Não tem problema, não. Faz um negócio de agricultura, que aí eu reduzo o custo de coisa... Acho que eu vou fazer um prédio militar aqui. Na moral, vou fazer uma patrulha. Cheio de turbante amarelo nessa porra, mano. Tá de sacanagem. Essa casa de chá tem umas unidades bem merdinhas. Só quando a gente der upgrade pra nível 4, plantação de chá, a gente vai conseguir ter uma coisa boa aqui. Aqui... Nossa, eu não vou conseguir tomar esse lugar aqui nesse turno? Porra, que sacanagem. Olha isso. Meus inimigos desapareceram dos turbantes amarelos que estavam aqui. Será que o Liu Bial matou eles? Acho que não. Acho que o Liu Bial não matou ninguém, não. Deixa eu ver uma parada. Eu não vou fazer isso aqui, não. Eu tenho o conselho da facção pra fazer. Personagem morto. Shi Huang. Crescimento popular. Vamos pegar isso aqui. Eu posso melhorar a alíquota agora. Pronto. Coloquei no máximo. Estou ganhando 9k por turno. Aí sim, mano. Vou ficar rico. Vou ficar rico. Sou milionário. GG. Vamos pegar mais talentos aqui que sejam úteis. Acho que eu vou pegar trade, mano. Deixa eu ver aqui. Contentamento pra estrategistas. Acho que não vale a pena não, sinceramente. XP. XP. Não. Espionagem, não. Não. Menos salário de personagem, talvez seja bom. Nós vamos pegar isso, não. Deixa eu ver o que eu pego aqui. Menos corrupção. Menos corrupção. 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 Tarefa. Tarefa. Só tem coisa ruim, mano. Na real, vou pegar isso aqui. Eu vou pegar isso aqui que a gente pode pegar mandato do céu e liberar essa unidade aqui, mano. Dragões amarelos. Uma unidade bem roubada e imperial. Unidades imperiais são extremamente roubadas. Já já um filho meu vai chegar na vida adulta. Na idade já de lutar. E eu vou poder ter ele na minha corte. Ou fazer um exército, né? Vamos passar. Vamos rezar pra esse cara que não tomasse idade. Que embora ela tenha muralhas, ela sobreviva durante alguns turnos. Deixa eu ver se dá pra... Não, dá pra recrutar mais nada, não. Vamos passar. Vamos convidar Liu Yu. Será que ele aceita? Rejeitou. Putz, logística... Olha isso, mano. Logística impedida. Aí é foda, né? Aí os caras tão sabotando bonito, né? A facção confederou... Ah, os caras... As tribos tão se confederando, né? As tribos, elas já sabem o que fazer. Deixa eu equipar um negócio aqui. Não, acho que eu não vou equipar nada, não. Eu vou capturar... Olha isso aqui, mano. Olha como o Liu Biao é safado. Ele queria tomar isso aqui de mim. É meu. Ele queria tomar o negócio aqui de ferramenta do meu personagem e sai fora. Por isso que o cara chegou antes. Agora sim, mano. Agora eu tenho um depósito de ferramenta só pra mim. Nossa, olha quantas revoltas, mano. Uma revolta aqui em cima. Uma revolta atrás da outra, cara. É um negócio complicado, hein? Será que o Huangai vence esse cara aqui? Vou confiar no Huangai. Sinceramente. Vou confiar. Não tô com paciência, não. Vamos largar pra cá e vamos vir pra cá pra cima. Próximo turno a gente toma essa cidade pequenininha aqui. Eu acho que a gente consegue, né? Larga esse cara pra cá. Faz ordem pública aqui. Faz uma guarniçãozinha. Pronto. Não preciso upar mais nada, não. Aqui em Bohai eu acho que dar upgrade na cidade é o correto. Tem sempre que ter uma cidade bem poderosa. O Yuanchu. Olha isso, cara. Yuanchu é tão fraquinho, galera. Acho que eu vou acabar com o Yuanchu. Vambora. Vai morrer, maluco. Batalha noturna. Vitória incontestável. Será que não é melhor lutar? Cara, não vou lutar, não. Vamos só delegar. Opa. Nossa, perdemos pouquíssima gente. Beleza, matamos todo mundo do exército dele. Olha. Ah, Yuanchu, você vai morrer. Adeus. Matamos. Matamos o Yuanchu, galera. Vitória acirrada. Agora aqui é acirrada. Beleza. Caramba, mano. Matamos o Yuanchu. Não tô acreditando. Ah, incontestável. GG. Não precisamos nem lutar com o cara, mano. E eu pensei em lutar pra perder pouca gente. Mas aí... Eu vi ali que ia... Não ia nem perder vida. Caguei. Vamos lá. Qual espada é melhor? Acho que a espada celeste é mil vezes melhor, não é? Que é a espada dele. Ela é mil vezes melhor pro meu personagem. Outros personagens não equipam, né? As outras armas. Isso é triste. Deixa eu ver se esse cara aqui equipa. Ah, não. Peraí, peraí. Peraí, peraí. O Lu Chong, ele pode voltar com a dele. Putz, eu fiz merda. Vai levar um turno pra... Merda. Tá bom. Ficou na recarga. Vai levar um turno pra eu poder voltar. Eu vou equipar a espada dele nele. Que tava nele antes. E a outra no outro cara. Seguinte. Já tá na hora de upgradear as fazendas, né? Produção de alimento. É mais importante porque eu tô dando upgrade em cidades. Sobrou uma grana aqui. Vamos dar upgrade aqui no mercado. Ah, não. Eu posso usar o salão... Eu posso fazer salão de chá. Agora que eu tenho dinheiro, né? Vamos fazer comércio aqui. Não tem nenhum filho na idade, né? Vamos só passar o turno. Ih, Liu Bei que declara... Liu Bei tá em guerra com a bandida. Ah, o impera... Olha isso, mano. O imperador de novo enviou o auxílio pra gente. Caraca, a gente tá ganhando muita grana por turno, cara. É muita grana. Será que eu consigo vassalar... Os... Os caras maiores aqui? 150%. Sal, sal. Será que eu consigo vassalar o sal, sal? Negociar. Vamos lá. Ele quer dinheiro. Mano, vou vassalar o sal, sal, galera. Ele quer o nuxibifa. Vou vassalar o sal, sal. Desse jeito eu não vou ter um rival ao trono. Pronto, vassalei. GG, mano. Vassalamos o sal, sal. Sal, sal é nosso. É menos um problema agora na história. O sal, sal tá vassalado, né? Cadê? 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 Eu vou equipar a espada correta. Que era a que eu queria usar mesmo. A outra espada vai ficar com esse cara aqui. Eu acho que eu consigo equipar nele agora. Vai ter que esperar um turno, né? Droga. Mierda. Bosta, filho de puta. Primeiro ministro, herdeiro, líder da facção. Isso aqui é muito bom, mano. Pra comércio. Talvez eu use. Depois eu vejo isso. Bom, vamos lá. Como é que a gente tá posicionado aqui? Eu tô bem... Caramba, olha isso, mano. Esses turbantes estão por todo lado aqui, né? Território dos caras é bem vasto. Acho que eu vou usar esse meu exército aqui pra... Pra conseguir pegar esses caras aqui. Não tem porquê ficar tentando dar a volta aqui. É tudo camponês fraquinho. Esses caras são bem... Eu consigo defender com esse exército aqui. Se eles inventarem de atacar a gente, né? Tem essa questão. Eu acho que eu vou... Eu vou ficar um turno a mais parado aqui. Será que eu consigo recrutar? Não. Vou ficar um turno parado aqui com esse exército aqui pra gente se recuperar. Vamos lá, Lubu. Pega a cidade. Nossa, cidade! O negócio é capturar superintendências. Desse jeito a gente ganha prestígio rápido. Opa. Como é que a gente tá aqui? A gente tá com 391 D500. Realmente... Eu não tô acreditando que eu vassalei o... O... O Salsal, mano. Que isso? É um personagem que eu nunca pensei em vassalar. O cara me enganou. O Huangai. Eu pensei que ele fosse atacar o maluco aqui. Ele não atacou. Deixa eu ver se eles têm acesso militar. Eles parecem que não têm acesso militar. É, os caras aqui de cima até tem, mas... Vamos pegar pacto de não agressão com o Liu Yu? Liu Yu. Me paga aí, Liu Yu. Me paga uma grana aí, Liu Yu. Pronto. Eu não quero... Eu não quero tretar com o Liu Yu, não. Será que dá pra criar mais um vassalo? 40, 30, 8... Mas essas tribos estão longe, hein? Não sei se vale a pena ter... Ter essas tribos como... Como vassalo, não. Deixa eu ver. Eles vão nos pagar e vão querer autonomia? Acho que eles são até perigosos de se ter como vassalo. Que eles vão começar a tretar entre eles e vão me arrastar pra guerra. Vamos só upar mais alguma coisa aqui que ficou faltando. Pronto. Trabalho. E vamos passar o turno. Beleza. Nossa comida tá bem... Cara, a gente tá com muita comida, cara. Não dá nem pra acreditar, mano. É comida demais, cara. Vamos dar upgrade nisso aqui. Pra gente pegar prestígio. E latifúndios de magnata ou cidade regional pequena? Cidade regional pequena, vai. A gente tá ficando rico e tá conseguindo desenvolver nossas terras com facilidade. Eu acho que eu fiquei tempo suficiente aqui. De 1G é o Iwanchu, não é? Se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Que missões. É. De 1G tem que ser morta. Que é inimiga do império. Tem que ser destruída. Só que tem um problema, mano. Esses caras aqui vão atacar a gente? Esses turbantes amarelos aqui? Eu tô numa dúvida tremenda. Esses caras tão vindo pra atacar a gente. É uma impressão minha. Vamos matar ela aqui. Vitória incontestável. Nossa, nem o segundo exército ajuda. Tchau. Ué, não morreu todo mundo, não? Nossa, eu pensei que ele fosse matar os inimigos. Não morreu todo mundo, não? Que isso. Eu pensei que... Ué. Que estranho. Esse exército ajudou ou não? Que estranho, né? Não parecia que eles foram ajudados. Eu acho que eles não foram ajudados. Eu poderia entrar em treta com os selvagens aqui agora. Chamou aqui e tudo mais. Acho que não vale a pena, não. Eu agora acho que vou ter que me defender. Pra não perder minhas coisas aqui. É a única coisa que eu tenho que fazer aqui, maluco. Vamos lá. Garantir que a gente não perca essa região aqui pros inimigos. Dá upgrade na cidadezinha. Não, pera aí. Dá upgrade na coisa de chá aqui, que é o melhor. Aqui dá pra dar upgrade na cidade. Acho que é a melhor coisa que a gente faz. Cadê vocês? Esse exército aqui tá bem no meio, né? Esses caras aqui não vão atacar a gente. Caramba, mano. Eles vão ou não vão atacar a gente? Agora resta dúvida. Vou atacar essa mulher aqui. Eu tenho ataque noturno? Tenho. Batalha noturna. Vitória incontestável. É nosso. Meu Deus do céu. Olha o quanto que as cavalarias mataram. Eu devia ter lutado isso, cara. Como o jogo falou que era incontestável, eu confiei. Vamos pegar a reposição. Os caras saíram do vermelho, pelo menos. Vamos lá. O que a gente pega aqui? Mutabilidade? Nossa, isso aqui é muito ruim. Se ele for espião... Isso aqui é bom pra ele ser espião, né? Agora que eu tô vendo. Eu vou pegar bravura. Todo mundo aqui fica imune a medo na minha comitiva. Acho que não tem muito que a gente possa equipar nesses personagens aqui, não. Invisível. Não tem como ficar. Qualquer um que me atacar aqui vai se ferrar no próximo turno. Acho que eles apanham muito. Dá pra vir pra cá? Nossa. Não tem como andar mais? Ok. Sobrou uma grana porque eu mandei geral embora. Deixa eu ver o que eu faço aqui. Ah, tem esse lugar aqui pra gente dar upgrade, né? Oficinas privadas. Depois eu faço um mercado aqui. Vamos passar o turno de novo. Let's go. Ok. Os selvagens estão fazendo paz. Olha, um presságio favoroso. Ordem pública. Acho que eu vou deixar a alíquota alta por mais um tempo, hein? Seguinte. Eu poderia vir pra cá. Tomar essa cidade aqui. Aí eu unifico essa região aqui. Acho que eu vou fazer isso. Vitória incontestável. É nossa. É nossa. Desse jeito a gente unifica essa superintendência aqui. Beleza. Enquanto que eu fiquei aqui. 399. Caramba, que demora pra virar rei, hein? Aqui é mercado, mano. Aqui é seda. Vamos lá. Vamos dar upgrade aqui na parada que importa. Demolir. Aqui é... Aqui não dá pra dar upgrade porque tem que ter espaço, né? Agora sim. Renda de comércio. Oficinas privadas. Vamos lá. Mercadão. Desenvolver esse lugar aqui. Hum... Instalar... Não, peraí. Oficinas privadas é melhor. Ou trabalho. Oficina privada é melhor. Aí sim. Acho que indústria... Não. Comércio. Esse exército grandão aqui... Tá morrendo... Olha, os caras tão morrendo de fome. Agora que eu tô vendo. Esses aqui tão morrendo também. Não tem como se recuperar numa província que não é... Ah, esse cara é do Gong Du. Esse cara não é dos turbantes amarelos. Agora que eu tô vendo. Ele é da facção inimiga. Ele é... O Gong Du tá bem aqui, ó. Agora que eu tô vendo o cara. Beleza. Vamos atacar essa cidade aqui. Derrota esmagadora? Eu não acredito nisso, velho. Eu não acredito em derrota esmagadora, não. Eu não acredito em derrota esmagadora, não. Eu acho que a gente consegue atacar isso aqui nesse vídeo aqui, inclusive. Mas acho que eu não vou fazer isso, não. Eu vou atacar no próximo vídeo. Vamos deixar o cerco rolando. Exigir rendição. De vez em quando eles se rendem, né? É interessante. Vamos continuar o cerco. Derrota esmagadora não faz sentido nenhum, velho. Só porque a guarnição deles é poderosa, não quer dizer que a derrota seja esmagadora, não. Não dá pra atacar esses filha da puta aqui. Tô com a impressão de que esses exércitos vão todos se juntar aqui contra mim. Vamos ficar aqui na cidade. Pronto. Agora que eu vi, Shang-Chan é a antiga capital dos caras, né? Do Sanjian, da Lady Wu. Os caras devem ter perdido na história. Perderam a capital pros turbantes amarelos, velho. Que troll. Cidade pequena regional. Acho que eu vou dar upgrade aqui. Seis turnos. GG, tô fazendo várias cidades. Cara, vou passar o turninho. Ou eu dou upgrade em alguma coisa. Vou dar upgrade aqui. Pronto. Oficina de artesão. Vamos lá. Vamos passar o turno. Peraí. Não, não tem nada pra pegar aqui. Vamos só passar o turno, então. O cara quer entrar pra coalizão. Eu vou deixar você entrar pra coalizão. Ok. Todo mundo fazendo paz. Olha. Covarde. Bravo. Pega bravo. Bravura é bem melhor. Ah, é o seguinte. Ah, como é que tá a alíquota? Tá tranquilo aqui. Beleza. Esse cara o pôr de nível. Nosso administrador. Moral atacar. Esclarecimento. Pegar isso aqui. Pronto. Ele é administrador, mas ao mesmo tempo tá com a gente no exército. Então não tem porque pegar outro talento. Cara, eu vou destruir esse exército aqui do Gong Du. A territória dele é aqui pra baixo. A capital dele. Vamos destruir esse exército aqui. Coitado, mano. O cara não consegue fugir, galera. Vai morrer. Deixa eu ver como é que é. Eu não quero pegar florestas. Não. Vamos delegar. Sério isso, cara? Eu jurava que ele ia morrer, mano. Eu devia ter lutado essa merda. Queen Han. Ele é... Putz, esse cara nunca vai me servir. Tipo... Eu vou libertar ele. Porque eu quero grana. Mas esse cara nunca vai me servir. Não dá pra acabar com os inimigos agora. Vamos ver o que sobrou aqui. Dá pra matar esse cara aqui? Deixa eu ver. Sai do meu território. Pelo amor de Deus, cara. Aê, morreu. Que isso, mano. Sai daqui. Tá zanzando pela minha terra, tá ligado? Chato pra caramba. Pegar a reposição. Agora pra onde é que eu vou, mano? Tipo... Tô aqui pensando. Acho que o certo é subir aqui e atacar o Gong Du, né? Ou atacar os selvagens aqui. Chamou, que doou de... Mas vamos vir aqui pro rio primeiro, né? É no rio que a gente anda mais rápido. Cadê o outro exército? Fiz o cerco. Eles não atacaram a gente como de costume. Eu pensei que eles fossem nos atacar. Bom, eu vou encerrar por aqui, galera. No próximo vídeo a gente faz esse ataque aqui. E a gente consegue invadir a cidade deles aqui. Por causa dos trabucos e tudo mais. A gente consegue ter uma vantagem sobre eles gigantesca. Só tem camponês nessa merda aqui. O jogo fala que é derrota. Mas a gente dá uma surra nesses caras fácil, fácil. Exigir rendição não adianta. Eles não vão desistir. Bom, até o próximo vídeo. Onde a gente vai lutar com esses caras. Fui.